Foi uma longa jornada, mas essa história ainda precisa do ponto final. E quem vai colocar esse ponto final é o público de casa, que continua votando como nunca no R7.com. Eu vou dar agora uma última chance para cada casal pedir os votos do Brasil. Lembrem tudo o que vocês viram aqui. Abram o coração e aproveitem. Vocês vão ter o mesmo tempo. 30 segundos. Cláudia André. Gugu, acho que a gente já viveu mais do que eu posso falar. Não tem muito mais o que fazer. Eu quero agradecer. Eu vivi momentos incríveis com todos vocês. Acho que o que eu vivi aqui ninguém nunca vai poder tirar de mim. Ninguém nunca vai poder roubar da gente. E a gente está feliz só por estar aqui mesmo. É isso. Votem muito e a gente está muito feliz de estar aqui já. Sem sombra de dúvidas, isso aqui foi um aprendizado que a gente vai levar pelo resto das nossas vidas. A gente vive hoje tempo esgotado. É nóis. Mariana e Daniel. 30 segundos. Gugu, feliz demais de estar aqui do lado desses dois gigantes, que são pessoas extremamente queridas e se dedicaram no programa tanto quanto nós. Mas a nossa trajetória, a gente se dedicou ao máximo aqui e a gente torce muito para que o público tenha abraçado a nossa história, a nossa trajetória no programa. E a gente vai ficar muito feliz de sair aqui com esse prêmio. É um sonho, Gugu. A gente abriu mão de muita coisa para estar aqui hoje, né amor? Com certeza, Gugu. Quero agradecer. Sensação de gratidão total. Conhecer essa galera maravilhosa aqui foi demais. E isso é para sempre. Isso aí. É para esgotar. Nicole e Bimbi, 30 segundos também. Boa noite, Gugu. Boa noite, Brasil. Como todos já puderam ver ali, eu não sou o mais rápido, não sou o mais forte, não sou o mais bonito, não sou o mais inteligente. Mas com toda certeza eu sou o homem que mais ama essa mulher. Então ter chegado aqui foi minha maior vitória. O público conhece o nosso coração. Seja feita a vontade dele, que é o grande juiz nesse jogo, Gugu. Eu só tenho a agradecer a todos que estão aqui e a todos que estão em casa, Gugu. Muito obrigado de coração.